O poder está associado a quem é e a quem consegue mover mais pessoas. E será que os mídias tradicionais ou os mídias até não tradicionais conseguem mover assim tantas pessoas quanto um youtuber consegue? O que é que aquela pessoa tem de especial que o outro não está a conseguir ter? Sendo que aqui a noção de poder tem que ser avaliada pelo número de followers ou de pessoas que depois começam a falar sobre esse assunto, ou da massa que o chegue. E nisso a internet acho que trouxe muito essa noção de quem é que tem realmente poder. E percebemos que a entidade, como a conhecemos hoje, de veicular a informação como são os mídias tradicionais ou os mídias em geral, já não têm tanto esse poder. E essa noção que eles estão a sentir, porquê? Porque as audiências obviamente são menores nesses mídias. O youtuber consegue mover muito mais pessoas. A prova que falaste agora da escola da tua filha talvez é a real noção disso. Eles não souberam da notícia pelo jornal, eles souberam da notícia pelo youtuber que eles cheguem. Porque é lá que eles estão. Eles já não estão aqui. E para estas entidades é difícil aceitar essa realidade. Mas eles têm que se reconstruir sobre essa mesma realidade. Eles não podem negá-la. Eles têm que pensar como é que vão ser e que vão conseguir se desafiarem eles próprios para contornar essa realidade. Se quiserem efetivamente continuar a ser interessantes para essas audiências.